Música Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e o tema desse dia é como não deixar a tristeza dominar a nossa vida, o nosso coração e o texto, para a gente estar iniciando nesse momento, se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 42 a partir do versículo 1, eu gostaria que você pudesse me acompanhar, diz assim a palavra do Senhor Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando irei e me verei, perante a face de Deus As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma De como passava e eu com a multidão de povo E os guiava em procissão à casa de Deus Entre gritos de alegria e louvor Multidão em festa Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esperem Deus, pois ainda o louvarei A ele meu auxílio e Deus meu Sinto abatida dentro de mim a minha alma Lembro-me, portanto, de ti Nas terras do Jordão e do Monte Hermon e no alteiro de Mizar Um abismo chama outro abismo Ao fragor das tuas cataturas Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a tua misericórdia Uma oração ao Deus da minha vida Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando Sobre a opressão dos meus inimigos Esmigalham-se os meus ossos Quando os meus adversários me insultam Dizendo e dizendo O teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus Pois ainda o louvarei A ele, meu auxílio e Deus meu Nesse texto, nós vamos encontrar um manual Sim, um manual Onde nós podemos manter a alegria Ou melhor, como deixarmos a alegria dentro de nós Não deixarmos que a tristeza, ela tome conta de nós Como sermos fortalecidos para vencermos os desafios Como vencermos a tristeza Uma das causas do fracasso, do desânimo Vem proveniente desse sentimento chamado tristeza Talvez você acordou triste Ou você esteja alguns dias triste Ou você vem vivendo por muito tempo Com uma tristeza dentro do seu coração A tristeza, ela muitas das vezes Ela é inevitável Por conta de algumas circunstâncias Na nossa vida Por conta de lutas que nós passamos E a tristeza, ela acaba sendo inevitável No nosso caminhar, no nosso dia a dia A tristeza, ela na vida de um homem De uma mulher de Deus Ela não pode vir para ficar Eu posso ficar triste? Posso Aquele momento em como o salmista Ele nos relata aqui Esse período foi o momento que a alma dele estava abatida Ele estava triste E ele mostra para nós aqui Ao decorrer desse manual aqui Como nós devemos evitar Fazer para com que a tristeza Ela não nos domine Para que com ela venha Mas não fique Não fique uma bandeira Não ficar uma bandeira E dizer Olha, eu não saio daqui E não vou sair E não Ninguém me tira É disso que nós vamos estar falando A tristeza na nossa vida Ela pode durar uma noite Mas pela manhã A alegria vem Um texto diz isso Que a alegria Na Bíblia ela nos ensina Que a alegria Ela pode durar uma noite A tristeza Mas a alegria Ela vem ao amanhecer E esse salmo Ele atribui A nós O homem Que chamado Davi Ele foi experimentado Pela angústia E por isso Ele escreveu esse salmo Para que hoje Eu e você Pudéssemos desfrutar Desta palavra A palavra central Neste salmo Está aqui No versículo de número 5 Por que estás Abatida Ó minha alma Por que te perturbas E nós precisamos aprender A fazer desta pergunta E colocarmos diante dela Diante de Deus Para nos diagnosticarmos E sabermos por que Esse desânimo Por que essa tristeza No meu coração Por que que ela entrou E ela não quer sair Por que que ela não quer me deixar Por que que eu vivo muitos e muitos anos Muito tempo Trazendo comigo Essa tristeza Quais são os motivos Que me deixaram A viver dessa forma Quais foram os motivos Que me fizeram paralisar E não deixar com que a alegria Ela invada Inunda O meu coração A minha vida A minha casa O meu lar E eu estive Essa semana Com uma mulher E ela falou pra mim Olha Depois que eu aceitei a Jesus Depois que eu entreguei a minha vida A Jesus A minha vida é outra Hoje eu sinto alegria No meu coração Hoje eu consigo sorrir Coisas que eu não Coisa que eu não conseguia fazer Há muito tempo Eu vivia oprimida No meu trabalho E as pessoas que estão A minha volta Elas percebem isso também E é isso que eu quero dizer Que vai acontecer Na sua vida Se porventura Existe alguma tristeza Que tem tomado conta Da sua vida E a resposta Que esse salmista Ele dá Sobre a perturbação Sobre porque a alma dele Está abatida Ele diz É a tristeza É a tristeza E é como se a gente Vivesse num mundo Onde nós não conseguimos Ver saída Onde nós não queremos Às vezes até sair de casa Ficamos dentro de casa As pessoas são Elas vivem Acabam se acometendo De uma depressão Profunda Pessoas ficam deprimidas Por conta Da tristeza E a nossa alma A nossa alma Ela precisa ser livre Liberta desse sentimento Demoníaco Que se chama Tristeza E no salmo Esse salmo Ele nos revela Alguns motivos Pela qual Esta pessoa Este homem Chamado Davi Ele se encontrou Com a sua alma Abatida Existem alguns motivos E é sobre esses motivos Que eu quero compartilhar Com você Amém? Então O primeiro motivo Está aqui A tristeza Ela nos domina Quando nós Nos distanciamos De Deus Você sabia disso? Que a tristeza Ela nos domina Quando nós Nos distanciamos De Deus No versículo De número 1 E versículo De número 2 Ele diz que Assim como a corça Suspira pelas águas Assim a minha alma Suspira por ti Ó Deus A alma Ela se encontrava Sedenta A alma Ela se encontrava Faminta De Deus E ela deixa bem claro Que havia uma distância Que havia dentro dele Um distanciamento Entre ele E Deus Quando Deus Ele nos criou Ele nos criou Com um espírito E que esse espírito Que há dentro de nós Só se completa nele O homem Ele pode buscar Riquezas Ele pode buscar Um companheiro Uma companheira Uma pessoa Para viver ao seu lado A mulher Pode procurar Um homem Um marido Um esposo Para viver ao seu lado Muitas das vezes Achando que a alegria Ela vai vir através Daquele casamento É claro Que um bom casamento Ele ajuda a trazer alegria Mas se não tiver Jesus Não tem como viver Em perfeita harmonia Uma alegria Aparentemente Porque somente A alegria do Senhor Que é a nossa força Somente Somente Quando nós Temos comunhão Com Deus Quando nós Temos relacionamento Com Deus É que nós Nos completamos E muitas das vezes As pessoas pensam Olha, quando eu tiver Um bom emprego Eu vou ser muito feliz Quando eu tiver Uma ótima casa Eu vou ser muito feliz Quando eu tiver Um ótimo casamento Eu vou ser muito feliz Quando eu tiver Muito dinheiro Eu vou ser muito feliz Se engana essa pessoa Porque esse vazio Ele não se completa Com essas coisas Terrinas desse mundo Se eu tiver uma família Uma pessoa que me ame Um companheiro Aí sim eu vou ser feliz E se engana o homem Porque o vazio Ele continua lá E você Muitas das vezes Não consegue se completar Porque o nosso coração Ele foi feito Para Deus O nosso coração Foi feito Para Deus O nosso coração É como um grande Quebra-cabeça Cujo a peça central Desse quebra-cabeça É Jesus Jesus é a peça Principal da nossa vida E se Jesus Ele não for o centro As outras peças Como a família Como o casamento Como o trabalho Como o dinheiro Eles não vão se encaixar Eles ficam sem sentido Na vida humana Há um vazio E muitas das vezes Pessoas Que já aceitaram a Jesus Que já conhecem a Jesus Mas mesmo assim Continuam com a sua alma abatida Né? Pode dizer Olha Eu já fui para a igreja Ou eu vou à igreja Todos os domingos Eu vou Eu vou aos cultos Mas eu não consigo Acabar com essa Cristeza Uma coisa É você frequentar Os cultos Uma coisa É você Ir É Ao culto De terça-feira De domingo A escola dominical E outra coisa É nós termos Um posicionamento E ter Jesus Dentro de nós Ter Deus Como Né? Se posicionado Como a expressão Da nossa salvação Né? Uma coisa é essa Ter Jesus Como a expressão Da nossa salvação Eu sou salvo Eu sei ter Jesus E outra coisa É ter um relacionamento Com Jesus É ter uma posição Cristã Com Deus E todas as vezes Que nós nos distanciamos De Deus A nossa alma Ela grita Todas as vezes Que quando nós Deixamos De estar na presença De Deus De fazermos o nosso Devocional De fazermos o nosso Tempo com Deus A nossa alma Ela começa a gritar Eu não estou falando Né? Necessariamente De estarmos desviados Não Mas Quando eu e você Nos afastamos De Deus Da presença dele Daquele momento Em que você Fala com ele No seu dia a dia No seu Pela manhã Pela noite A tristeza Através da circunstância Ela vem dominando A sua vida E você pode Né? Colocar Muitas das vezes A Bíblia Né? Diante de você Mas se você Não ler Não praticar Não deixar com que Ela entre dentro de você E traga frutos Dentro de você É desse tipo De relacionamento Que eu estou Me redirigindo A você Né? Porque a presença De Deus Ela é cultivada Através do nosso Relacionamento Pessoal Com Deus E Deus Ele quer se relacionar Com você A cada dia A cada manhã A cada momento O mundo Ele anda muito agitado Não é verdade? A gente acorda Temos muitas vezes Que ir para o trabalho Temos muitas vezes Que cuidar da casa Temos muitas vezes Outras tarefas Para fazer E acabamos deixando O que? Jesus de lado Esse relacionamento Esse momento Íntimo com ele Né? E se a gente Não pararmos Para tirar um período Para estar com Jesus O mundo Ele acaba Nos atropelando Ele nos atropela E quando nós Vemos Nossa alma Ela está agitada E não encontra A paz Não encontra A paz E como eu faço? Para parar O mundo A minha volta E Estar perto De Jesus A palavra de Deus Diz Né? Como Jesus Ele nos ensina Quando tu entrares Dentro do seu quarto Fecha a porta Quando você for orar Né? E ajoelha E o teu Deus Que está em secreto O teu pai Que te vê em secreto Ele vai te recompensar Fecha a porta Do seu quarto Aquele local Que você pode ter Para estar perto De Jesus Sozinho Talvez Para você Seja melhor De manhã Talvez Para você Seja melhor A noite Mas Entra no teu quarto Fecha a tua porta E quando orares Né? O Senhor Ele te recompensará Quando nós fazemos isto Diariamente As portas Né? As portas Quando nós fechamos Essas portas Que nos impede de entrar Para estarmos com Jesus Quando nós deixamos Fechamos essas portas Entramos no nosso cantinho Com Jesus A nossa alma Começa a encontrar A paz A alegria Quando nós desligamos O celular Quando nós tiramos Aquele momento Em que nós não vamos Atender ninguém Falar com ninguém Quando nós vamos Desconectar Desse mundo Terreno Quando nós conectamos Com o mundo espiritual Com Deus Né? Aí nós temos A nossa tristeza Ela vai embora A tristeza Que aflige O nosso coração Se temos Esse momento Né? A nossa vida Se torna Uma vida fértil Deixa de ser seca E ela começa A produzir frutos E frutos De alegria E é por isso Que o salmista Ele diz Que a minha alma Ela tem sede De Deus A minha alma Tem sede De Deus A sua alma Tem sede De Deus? A sua alma Ela anseia Pelo Senhor? A sua alma Ela Tem fome De Deus Eu te convido A partir de hoje Você Entrar no seu quarto Fechar a sua porta E horários E quando tu fizeres isso O Senhor Encherá A tua vida De muita Alegria Amém? Em nome de Jesus Eu quero deixar isso Para a sua vida Nós precisamos Né? Desse momento É desse momento Que nós precisamos O segundo ponto Que nós vamos estar falando É sobre A tristeza Nos domina Quando nós Deixamos Ela Se realimentar Dentro de nós Quando nós Alimentamos A tristeza Quando nós Ficamos Falando dela Quando nós Damos lugar Para ela Quando nós Alimentamos Quando nós Falamos Ó vida Ó céus É assim mesmo Que funciona É desse jeito Quando nós Deixamos A tristeza Né? Ser alimentada No nosso íntimo Ela domina E eu quero dizer Para você Se você tem alimentado Essa tristeza Dentro de você Se você tem deixado Ela crescer Se você tem feito Com que ela Ganhe força Com que ela Seja cada dia Constante na sua vida Eu quero dizer Para você Neste momento Em nome de Jesus Liberte-se Dessa tristeza Receba alegria No seu espírito Receba alegria No seu coração Talvez você Tenha chorado Tanto E essas lágrimas Têm feito você Sofrer muito Essas lágrimas Têm deixado você Parada Estagnada Essas lágrimas Têm feito você Não deixar mais Viver Os sonhos de Deus Um dia talvez Você sonhou Com tantas Coisas Os sonhos de Deus Entram dentro de você E você Por conta dos problemas Das tristezas Deixou ela dominar A sua vida E muitas das vezes Você com o dia a dia Você fica alimentando No café da manhã Almoço Café da tarde A janta Você dorme com ela Você acorda com ela Levante-se nesse momento Saia de onde você está Pule Se você está sentado Se você está deitado E diga tristeza Vai embora agora Da minha vida Eu declaro em nome de Jesus Vai embora Me deixa Porque eu sou filha de Deus Eu sou filha do Deus Da alegria Aonde nele habita a alegria Aonde a força dele É a nossa É a alegria do Senhor A nossa força Quando eu tenho força Quando eu tenho coragem Quando eu tenho fé Quando eu tenho perseverança Isso Isso é a alegria Do nosso Deus Aleluia E eu te convido Nesta hora Levante-se Da onde você está Quando nós deixamos A alegria Dominar A nossa vida Nos alimentando dela Tem pessoas que vivem Na tristeza Tem pessoas que vivem de tristeza Tem pessoas Que se alimentam Das suas tristezas E no versículo 3 Diz assim As minhas lágrimas Têm sido O meu alimento Ele diz assim E dia E noite A minha tristeza Ela tem sido O meu alimento Dia E noite Quando nós sofremos Um golpe Quando nós Somos feridos Quando nós sentimos Né Algo rasgando O nosso coração Sangrando Por algo que foi Por alguma adversidade Por alguém que nos traiu Por uma decepção Aí você tem Aquele problema Como Autocomiseração Nós ficamos assim Com esse sentimento Né E autocomiseração Significa ter peninha De si mesmo Eu fico com peninha De mim mesmo E muitas vezes Pessoas vivem Com peninha De si mesmo Elas ficam Lambendo As suas próprias Feridas Eu quero dizer Neste momento Para você Querido Querida Receba cura Na sua alma Seja curado Dessa ferida Talvez você Vem lambendo Essa ferida Por muito tempo E as vezes Ela já está Uma cicatriz enorme Ela não consegue Se fechar A pus E quando você Olha para ela Ela está sangrando Ou decida Neste momento A se libertar A ser curada Pelo Espírito Santo De Deus A ser curado Pelo Espírito Santo Em nome de Jesus Nós vamos Para o intervalo E já voltamos Dando continuidade Com o nosso tema Neste dia Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau